É isso aí pessoal, quinta-feira 28 de março de 2019, estou aqui em Santos, olha só uma manhã aí de tempo nublado, com muitas nuvens, choveu na madrugada, mas hoje já amanheceu aí um dia mais seco, sem chuva por enquanto. Estou aqui em pleno jardim da praia, praia da Aparecida, que é a praia que fica entre o canal 5 e o canal 6, e olha, uma geral aqui a respeito da praia, os jardins da praia, muita gente já fazendo suas corridas, andando de bicicleta, estou aqui, pertinho do canal 6, vamos andar aqui pelos jardins da praia, mar agitado, né, como a gente pode, vai ver daqui a pouquinho, e eu estou aqui pra falar a respeito do navio, vocês lembram que eu fiz um vídeo, vários vídeos aliás, a respeito de um navio que ficou encalhado, quer dizer, que estava, vamos dizer assim, enterrado na areia da praia de Santos, junto ao canal 5, e aí foi descoberto, né, e de repente, como é que vamos tirar o navio de lá, né, ou é um veleiro, é um barco, então, parece que inclusive dentro do barco existe uma caixa, que eles perceberam pelo ultrassom, metálica lá dentro, né, então às vezes até o pessoal achou que era uma espécie de tesouro, né, vamos andar aqui pela areia, olha só, após a chuva, temos aí o mar agitado, areia molhada, as pombinhas ali fazendo a festa, né, comendo o lixo, o resto de lixo, vamos chegar ali naquela região, olha, hoje é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com equipamento de estabilização de imagem, exatamente, é um equipamento que é acoplado à câmera, que ele diminui a trepidação, então, estou aqui andando, e a gente tem aí, espero, né, que esse equipamento funcione, inclusive ele tem baterias, ele carrega, deixa eu acertar aqui o horizonte, ele também faz aí, vamos dizer assim, sobe pra cima e pra baixo, mas basicamente ele, a câmera fica acoplada aqui num equipamento que ele vai balanceando a trepidação, principalmente quando a pessoa anda, né, eu já testei vários equipamentos assim, e depois eu vou fazer um vídeo mostrando o que que é esse um equipamento, né, só que eram equipamentos que não foram baratos, mas trabalhavam com pesos e tudo mais, isso aqui já tem uma parte, é, de um controle eletrônico, que ele tem uns motorzinhos assim, vamos dizer assim, controle, eu espero que fique uma imagem melhor, pra que você, lógico, que assiste, tenha uma imagem mais agradável, né, claro que andando, trepidação vai ser um pouco difícil de se iluminar, mas, vamos ver aqui, olha, aqui, canal 5, aqui uma visão panorâmica, né, da praia, ali a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, no centro da tela, o mar, o mar é subindo, o mar é alto, o canal, os prédios de Santos, na Orla, e olha, tá ali, o que acontece, as estacas ali, fincadas na areia, mostram, onde está o veleiro, né, o navio, o barco, que está aí, que ficou enterrado na areia da praia de Santos, olha só, a maré já avançando um pouquinho, que a maré está subindo, então, está ali, ó, continua do jeitinho que a gente viu já há alguns anos, não lembro exatamente quando foi, mas, continua ali, por quê? É muito caro uma operação de retirada do resto do navio, né, então, existe aí, é necessário, vamos dizer assim, um patrocínio, uma verba, ou alguma empresa que queira se aventurar a retirar aí o barco, ou o veleiro, ou o navio que foi afundado, pelo que eu entendi, ele afundou, já, ficou assim, encalhado na areia, provavelmente, e foi ficando, ficando, e foi engolido pela areia, né, então, está ali, registrando, então, as estacas que demarcam o barco, enfim, é um mistério que quem sabe um dia haja aí uma mobilização, de repente, uma empresa, provavelmente internacional, que resolva fazer aí a retirada do barco, ok? E aí, é isso aí, minha gente, um vídeo aqui mostrando os aspectos de Santos, nesta manhã do dia 28 de março de 2019, também, ao mesmo tempo, você vê que mesmo com o tempo nublado, é claro, não está chovendo, as pessoas fazem atividades físicas, né, corrida, caminhada, é aquela coisa que as pessoas procuram fazer em Santos, né, são agora, são sete horas e trinta e sete da manhã, não é tão cedo assim, e aí, as pessoas aproveitam para fazer as suas atividades físicas, muitos antes de trabalhar, vamos dar uma geral aqui por cima, o céu, nublado, talvez haja chuva, e aí, vai. É isso aí, minha gente, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, queria agradecer a você, que sempre comenta, faz sugestões, críticas, que as críticas são importantes também, porque através das críticas a gente cresce, né, a gente analisa, verifica o que pode ser melhorado, como, por exemplo, esse equipamento aqui, que eu adquiri, e aliás, eu queria até ressaltar, sobre esse equipamento, porque o que acontece, recentemente, os vídeos foram aprovados para veiculação de anúncios, né, monetização, como eles chamam, YouTube, e o critério do YouTube, hoje em dia, ele é muito rigoroso, relativamente rigoroso, então, o meu canal foi aprovado, não você sabe que não é um canal, que tem aqueles canais, que tem 10, 50 mil visualizações, um milhão de views, etc, mesmo assim, a verba que vem, que é, não é nada, que dê para viver disso, mas, eu resolvi investir, essa verba, adquirida, com a monetização, para a aquisição de equipamentos, como, por exemplo, esse equipamento, que eu adquiri, já, como um agradecimento, a veiculação de anúncios, e as pessoas que, eventualmente, clicam nos anúncios, né, ou assistam, ou não pulam, etc, então, é uma maneira que a gente tem aí, talvez, essa, é uma gratificação, vamos dizer assim, que o YouTube nos dá, e a gente, eu, no caso, resolvi aí, investir neste equipamento, então, justificando aí, para você, e até porque vocês veem os anúncios, né, então, justamente por isso, que eu, resolvi, adquirir esse equipamento, graças aí, a verba, adquirida com esses anúncios, a monetização dos anúncios do YouTube, valeu, é isso aí pessoal, grande abraço, e até a próxima.